Música Esse aqui é o Grifo Infernal Olha como ele é feio Vocês não perceberam algo? Ele empinotiza, ele enfeitiça qualquer criatura que ele quiser Preste bem atenção no que esse Grifo Infernal vai aprontar Hoje vamos iniciar uma nova série aqui no canal da Letty Este casal de Oxalai estão aguardando a chegada dos seus gêmeos filhotes Oxalaias Isso mesmo, mas algo de ruim pode acontecer com este casal Algo muito ruim Mas pra você entender a história, confira o vídeo até o final e vamos nessa Tá nascendo, parceiro Já está chocando, os nossos filhotinhos já estão chocando E parece que vão ser gêmeos Já pensou, parceiro? Ah, eu estou tão feliz Eu vou dar muito amor e carinho para os meus filhotinhos E você vai ensinar eles a caçarem E eu vou ficar protegendo eles também Não vou deixar que nada de ruim aconteça com eles Eu vou... Se for possível, parceiro Eu não vou nem dormir à noite Só para eu ficar olhando para os meus pequenos filhotes indefesos Olha, parceira Se não é que nasceu mesmo Nossa Olá, filhotinhos Meus amores Sejam bem-vindos Aqui é o papai Ela aí é a mamãe Estamos aqui para proteger vocês Não vamos deixar que nada de ruim aconteça com vocês Tá bom? Ai, parceiro Estou tão feliz Estou tão feliz, cara Olha Mais cedo eu cacei Parasaurulofos Cacei trikes Eu aproveitei também E cacei carnotauros E vou regurgitar aqui para vocês, filhotinhos Eu sei que vocês estão com muita fome E eu já imaginava que vocês iriam nascer assim Com bastante fome Então tome aqui Regurgitar para vocês dois comerem É uma fêmea E um macho, parceira Agora sim Temos um casalzinho Estou muito feliz Hum Tá fumar delícia, papai Muito gostoso Hum Irmãozinho Você gostou? Agora sim Eu estou de barriga cheia Vamos brincar, papai Vamos brincar, mamãe De alguma coisa Já que estamos de barriga cheia Não tem necessidade de vocês saírem para caçar E eu quero aprender a caçar Mas não agora Agora mesmo Eu quero brincar de alguma coisa Me divertir com a minha família Pois eu estou muito feliz Estou muito feliz Que eu tenho a minha mamãe Para poder cuidar de mim Eu estou muito feliz Que eu tenho o meu papai Para me proteger Não é, irmãozinho? Você gostou da comida? Eu adorei Estou de pança cheia Claro que sim, irmãozinha Claro, mamãe Eu adorei a comida Que o papai regurgitou para mim Estava uma delícia Nossa, estava com a minha barriga Roncando, 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 roncando Daqui a pouco vai anoitecer Então vamos fazer o que a minha irmãzinha falou Vamos nos divertir Que legal Eu tenho um papai Tenho uma mamãe Para cuidar de mim A minha irmãzinha também Ainda bem, viu? Que eu não sou o filho único Eu gosto de ter uma irmãzinha Porque a irmãzinha é porque Faz companhia para nós É, só não pode ir comer tudo, né? Porque você é muito culosa Enquanto isso O infernal Grifo Já estava de olho Naquele casal de Oxalaya Agora prestem bem atenção No que ele vai fazer Algo muito ruim Que você nunca viu aqui Nas histórias da Let Opa, opa, opa Se ali não é um casal de Oxalaya Já sei o que eu vou fazer O meu plano tem que dar certo Eu vou enfeitiçar aqueles dois Hipnotizar com o meu poder da fumaça negra E eu quero ver se eles não vão ficar totalmente diferentes Eles vão mudar completamente de humor Vão maltratar os seus filhotes Eu quero ver o que vai acontecer Vamos nessa Então anoiteceu Os pequenos bebês Oxalaya já estavam tão cansados de tanto se divertirem com seus pais Que decidiram parar um pouco para descansarem Só que infelizmente o mal já está se aproximando E eles ainda não perceberam Chegou o momento Eu não vou perder mais tempo Ai, 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 sai Não vou perder mais tempo Vou me aproximar Olá, casal Oxalaya Olhe para mim Sinta minha fumaça enfeitiçada E agora é a sua vez Mamãe Oxalaya Sinta essa fumaça negra Isso Vá Aê Papai Oxalaya Mais uma vez Vou hipnotizar você Você vai ver Olhe para mim, papai Eu quero você Você, papai Papai Oxalaya Olhe para mim Olhe para o grifo infernal Aqui, ó Isso Adeus Quero ver eles mudando de humor completamente O grifo infernal decidiu ficar escondido atrás das árvores Para ter certeza que o seu poder conseguiu enfeitiçar o casal de Oxalaya E preste bem atenção no que aconteceu Mamãe Papai O que aconteceu? Aquele grifo infernal apareceu e do nada vocês mudaram? Vocês estão se afastando de nós O que aconteceu? Mamãe Você está bem, mamãe? Mamãe Papai O que foi? Por que vocês estão nos olhando com essa cara de assustados? Saia de perto de mim, filhotes Eu não sou a sua mãe Eu e o Oxalaya Não somos os seus pais Será que vocês não perceberam que vocês são inúteis? Vocês são chatos Vocês são muito feios Saia de perto de mim Se não eu vou bater em vocês E já que somos os pais de vocês Vamos, parceiro, fazer algo extraordinário com eles É verdade, parceira Esses filhotes inúteis e sujos Vamos aprontar algo com eles Já que eles estão dizendo que somos os pais verdadeiros dele Eu quero ver algo acontecer Você está pensando mesmo que eu, parceira? Eu acho que sim De imediato vocês já perceberam a diferença de humor O Grifo Infernal conseguiu mudar completamente o humor e o jeito dos pais Oxalaya Eles estão malvados Eles estão cruéis E estão maltratando seus próprios filhotes Mas algo ainda pode acontecer para mudar isso tudo Pois o bem sempre vence o mal no final Hashtag canal da LED Irmãozinho Meu Deus do céu, estou com medo Irmãozinho O papai e a mamão A mamãe estão nos olhando com uma cara de terror Ai meu Deus do céu E agora irmãozinho O que será que os nossos pais vão fazer conosco? Eles estavam tão bonzinhos conosco E do nada eles mudaram completamente Por que irmãozinho? Não mamãe, por favor Não nos faça mal mamãe Somos os seus filhotes Vocês não são assim Parem, lembrem Que foi um Grifo Infernal que enfeitiçaram vocês contra nós Parem com isso Parceiro Já não estou aguentando mais esses filhotes berrando na minha frente Vamos prendê-los agora mesmo Infelizmente o casal de Oxalaya prenderam seus próprios filhotes E já estão planejando algo ruim contra eles Mas como assim? Aquele Grifo Infernal acabou enfeitiçando Fazendo algo muito ruim com este casal Mas algo vai acontecer Até o final do vídeo Algo lindo e misterioso vai acontecer Prestem bem atenção Ah parceiro Conseguimos prender esses dois filhotes inúteis Vamos fazer um churrasquinho deles Vamos fazer churrasquinho deles Ou jogar eles na água Para os mosasauros e megalodontes devorarem E vamos embora deste lugar medíocre No dia seguinte Uma pomba branca da paz Percebeu que aquele casal de Oxalaya estava praticamente possuídos Enfeitiçados por algo ruim Então ela decidiu quebrar o feitiço Decidiu ir até o casal de Oxalaya E jogar um poder de paz para quebrar o feitiço Que aquele Grifo Infernal jogou contra eles Vou me aproximar E eu tenho certeza que eu vou conseguir Quebrar esse feitiço Com o meu poder de paz Eu vou conseguir isso Daqui mesmo Vou começar a jogar a minha fumaça Minha fumaça branca Em direção a este casal de Oxalaya Que está tentando matar os próprios filhotes Vamos, 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 vamos Vamos lá Tomem aqui ó Aqui ó O poder da paz para vocês Tome Imediatamente vocês vão voltar ao normal Eu sou a pomba branca da paz E vim salvar a família de vocês Imediatamente o casal de Oxalaya Acordaram para a vida Perceberam que os seus filhotes estavam presos aqui E não imaginavam o que tinha acontecido Agora sim eles voltaram ao normal Estão bonzinhos novamente Tudo graças a pomba branca da paz Filhotes o que vocês estão fazendo aí dentro Parceira O que foi que aconteceu Os nossos filhotes estão presos ali dentro Vamos tirá-los daí Saiam daí Vou quebrar isso aqui Tome Vou quebrar Imediatamente o papai Oxalaya quebrou Quebrou A jaula Que tinha prendido seus próprios filhotes Nossa finalmente O papai e a mamãe voltaram ao normal Foi aquela pomba branca lá em cima Foi aquela pomba branca da paz Que salvou o papai e a mamãe Oba Até que enfim Estamos salvos Os nossos pais Agora voltaram a ser bonzinhos Ai que bom 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 Estou muito feliz Vocês gostaram dessa linda história? Querem ver a continuação dessa família de Oxalaya? Essa pomba branca ainda vai salvar muitas criaturas do perigo Se vocês também gostaram dessa linda pomba branca da paz Deixem nos comentários Hashtag Gosto da pomba branca da paz E se querem a continuação Deixem também nos comentários Se inscreva no canal E ativa o sininho das notificações Rumo aos 100 mil inscritos Até as próximas E beijos Tchau 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 Tchau